A gente pode gravar aí, Felipe. Eu não. Quero filmar o sexto. Quero filmar o sexto pra dar risada. Então vai ter que acelerar. Então vai. Vai que vai. Começou a pedreira. Vamos lá. Como que é? A filha tá retinha. Hoje tá boa. Tá boa, né? Tá ótimo. Cheiro de lona teimada, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.